As obras de revitalização em algumas rodovias do Nordeste Mineiro estão avançando. Os condutores dos vales do Mucuri e Jequitonha já sentam os impactos positivos durante as viagens. Isso é muito bom, né? É o programa do Governo do Estado, né? O Provias balança a reportagem. Empreiteiras a serviço do DER trabalham em ritmo acelerado na MG 409 entre Teóflotone e Novo Oriente de Minas, no Vale do Mucuri. O asfalto já está pronto e sinalizado. Alívio para a Dalila, que passa no trecho toda semana para visitar os pais. Ela já teve prejuízos com buracos pelo caminho. Porque a minha moto chegou a empenar rodas, né? Por causa dos buracos, estava muito complicado, muito difícil para nós. A MG 409 começa no entroncamento com a BR-116 e tem 76 quilômetros de extensão. Passa pelos municípios de Novo Oriente de Minas e Pavão em direção à Bahia. Outra rodovia em recuperação é a MG 105. São 150 quilômetros entre Pavão, no Vale do Mucuri, e a cidade de Jequitinhonha, que tem o mesmo nome do vale. Maicon passa no trecho todos os dias com pacientes em tratamento de hemodiálise. E conta que já passou sufoco. Era o tempo todo o buraco, desviando o pneu, desalinhando o carro, estourando a roda, empenando o tempo todo. E agora? Agora está melhor. O asfalto novo tem uma qualidade boa, a viagem está adiante. Hoje, a gente comentou, hoje nós ganhamos, sem correr nem nada, mantendo uma velocidade boa, menos de uma hora, uma chacaliza a Pavão, que antigamente era no mínimo uma hora e quarenta, duas horas. Os pacientes ficam mais tranquilos? Mais tranquilos, o pessoal de hemodiálise aqui é mais tranquilo. A revitalização das estradas mineiras é feita pelo programa Provias do governo do estado, que investe cerca de dois bilhões de reais. E geram oito mil empregos diretos e outros vinte e quatro mil indiretos. Recursos vindos de pactuação na justiça por conta dos desastres de barragens da Vale, que mataram duzentas e setenta e duas pessoas. Fernando ajudou a socorrer muitas vítimas dos buracos na MG 409, perto da fazenda dele. Muitos acidentes de vida, essas entradas péssimas, quem vai para Topazio, quem vem lá, vem na 116 para fazer esse contorno. Esse contorno é muito perigoso. Teria que ter um radar aqui para diminuir a velocidade, para poder evitar esse monte de acidente. O diretor do DR, Rodrigo Tavares, anuncia outra obra concluída do Provias no Vale do Jequitinhonha. Mais uma obra do Provias que está em ritmo acelerado. A rodovia 367, entre Carbonita e Turmalina, são mais de 61 quilômetros que já estão prontos. Investimento de mais de 25 milhões do governo do Estado nessa importante rodovia, que liga e conecta o Jequitinhonha ao Vale do Mucuri, a região central do Estado, o norte de Minas até o norte de São Paulo. Essa rodovia que já está recebendo a fase final de recapiamento do asfalto. Em breve, vamos começar a sinalização para que possamos, ainda esse ano, inaugurar e entregar essa obra a toda a população do nosso querido Vale do Jequitinhonha.